Olá amigos, como estão? Tranquilos? Bom, começando aqui, não é uma série, a gente vai jogar um pouco, se vocês gostarem a gente joga mais, se a gente gostar também, né? Porque se a gente não gostar, a gente não vai jogar essa bosta mais. O jogo se chama Bloody Trapland, é um daqueles jogos de Rage Indulce em games, né? Que é pra dar raiva mesmo de morrer pra caralho, tipo o Super Meat Boy, que eu já gravei e o pessoalzinho gostou. Wanna be the boss, wanna be the guy. Exato, é que eu não conheço muitos. E só que o grande bom desse daqui é que é co-op, ou seja, eu e o Voidic vamos nos aventurar aqui pelas terras. Esse jogo eu vi no Indie Royale, tá? Pra quem não sabe, é tipo aquele site igual o Humble Bundle, que você paga tipo um pacote de, sei lá, 5 jogos por um preço baixo e a metade vai pra caridade, você pode escolher, tá ligado? Tá lá então pra quem quiser comprar, acho que o valor mínimo que você tem que pagar é 6 dólares agora, não sei quanto tá. Deixa eu ir no host aqui. Vamos lá, a senha vai ser Alan. Ninguém pode ver mesmo, então? Não gostei dessa senha não. Ah não? Tá, mas vai ser essa, não gostou, cai pra cima, vamos lá. Tá carregando. Beleza, eu já tô no game aqui, velho. Vai começar facinho, né? De buenas. Vamos lá. Eu sou um gato vermelho, velho. Sou bem bonito. Pode ir, pode... Cadê você? Assim que sua sala apareceu, eu entro aqui. Ah, beleza, velho. Tô na guarda então. Opa, Voidca joined the game. Ah, moleque, corte. Agora sim. Ah, filha da... Para, caralho. Ah, quando tá sentado, não morre, caralho. Tá tirando. Pode parar, tá? É automático. Ah, filha da puta! Otário, vai, bora, vai. Partir pra cá. Que que é? Ai, caralho. Eu já caí, cara. Como eu passo dessa porra, desse braço? Ai, caralho. Filha da puta. Caralho. Passa aí, velho. Caralho, eu não consegui... Ah, quando um passa, passa pros dois, velho. Não pule. Ah, tá, tá. Tem que vir aqui. Ah, dá pra dar pulo no ar. Tá bem aí. Ah, beleza. Aqui vai ser complicado. Ai, caralho. Ai, caralho, velho de jogo. Porra. Esse jogo aqui é de qualidade, mano. Curti. Qual caralho? Não. Caralho. Caralho. Calma, muita cal... Cal... Vai. Aê, que porra, é nóis. Vamos ver. Ih, cara, agora tá começando a complicar a história. Dá pra eu me agarrar no matinho aqui? Ah, vou lá. Não, não, pera, pera, pera. Pula. Ah. Ah, não vai mais alto. É, não dá. Calma aí. É, não dá. Calma aí. É, brigado, viu? E agora? Caralho. Isso. Calma, calma. É. Eu só quero... Ui, cagada da porra. Ai, caralho, porra. Passou, boa. Porque isso daqui tava difícil pra mim, viu? Ah, moleque, nunca... Ah, moleque, nunca... Ah, moleque, tá muito rápido pro meu gol. Beleza, é nóis. Tá, cuidado. Obrigado, valeu, zão, meu. Pode ir na frente aí. Pera, pera, pera. Desculpa, mano. Não é minha culpa, velho. Ai, caralho. Beleza. Vai um por vez aí, senão complica. Obrigado. Opa, já foi, passei. Falou. Ai, caralho, é muito bom esse jogo. Caralho. Calma. E agora? Aí. Nossa, mano. Tap, jump, lightly. Tá ok, né? Oh, porra. Tem botão pra... Ai, caralho, mano. Para, sai daí, porra. Ai, caralho, caralho. Ai, caralho. Isso. Olha só, consegui ainda, mano. Que mentira, velho. Como que você não... Aí, consegui, beleza. Mano, tem que jogar isso no controle, velho. Pra passar daqui. Nossa, que mentira, velho. Como que você passa assim? Não, não. Mas você pede, né? Porra. Ah, eu sabia. Eu já tava preparado aqui. Ó, se liga. Opa, falhou. Calma. Tudo vai dar certo. Ai, caralho. Que isso? Aí, seu troxa. Segura. Sai, se virando. Daqui eu não passo. Daqui eu não saio. Ah, tá. Mano, aqui... Aqui não dá pra passar, velho. Só com o mouse. Com o mouse. Com o mouse não. Com... É só agachar. Aqui é só com o controle, velho. Pra passar. Isso. Isso. Porra, não tem como, velho. Passar disso, na moral. Será que eu não tenho um botão? Mano, eu não tenho culpa, velho. Ah, peraí, 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 peraí. Ah. Qual botão que pula assim? Ah, isso. Tô apertando pra cima. Só tem que controlar. É, mas... Porra, que... Boa. Mano, que raiva dessa porra dessa parte, velho. Caralho. Mano, eu tô pensando sinceramente em pegar o controle. Será que roda com o controle da Xbox isso daqui? Puta que pariu! Que pariu. Ei, caralho. Mano, vai tomar no cu esse jogo. Porra. Ai, caralho, tô queimando aqui, porra. Tá quentinho, hein, velho. Tá, ô. Quentinho, velho. Ah, porra! Caralho, é nóis! Como que você fez? Sei lá, mano. Eu pulei, eu só pulei de levinho. Pode ir, já. Ah, mole... Caralho de jogo. Ei! Nossa, que cagada monstra que eu dei. Ah, valeu. É só isso? Era essa daí, porinho, porinho. Calma. Ai, caralho. Ai, tem espinho! Não! Ai. Calma. Calma. Mentira, como que eu fui apanhado? Tá, cadê os espinhos? Puta que pariu. Mano, é que tá com você aí a bola da vez. Ah, beleza. Tinha um em si. Aí, ó. Ai! Ah, beleza. Passei, é nóis. Vamos que vamos. Aí, ó. Beleza. Não, o cara vai no turbo, velho. O cara não tá nem vendo. Caralho, eu quero ver passar ali no meinho. Mano, dá pra ir por cima aqui, se quiser. Posso... Nossa. Você quer... Eu juro que eu tentei pular. Não dá pra dar pulo no ar aqui? Ah, você passou? De nada. Caralho, moleque tá veloz aqui. Nooo! Só quero ver. Ah, tá. Aqui é assim, velho. Ah, tá. Como é que eu vou passar disso? Ah, tá. Tá, beleza. Tá de boa aqui. Tá. Beleza, eu tô suave aqui embaixo ainda. É, tivo. Pode ir. Mano, como é que eu vou passar daqui? Olha essa caralha. Santo Cristo, velho. Se vira. Ó, calma. É tudo uma questão de tempo. Ah, tá. Já passei aqui. Falou pra você, velho. Eu fiquei 10 horas pensando que eu ia pular lá pra lua, mas... Porra. Cuidado. Como? Tem fogo? Não. Ah, isso aqui tá de boa. Nossa, nem viu. Beleza, é nóis. Tamo indo bem até, velho. Que que é isso? Obrigado. Obrigado, virão. Muito valeu. Ah, obrigado. Seu otário. Ah, meu. Tem bala de canhão ali. Cuidado, velho. Porra, tem que pular ali e agachar. Ah, moleque já tá... Sai daí. Pera aí, fica aí, fica aí, fica aí. Não, fica lá. Calma aí. Deixa eu ver, eu vou ficar lá. Não. Eu fico, vai. Calma. Acho que não dá muito certo. Fica no meio aí, por favor. Aí, ó, já foi, ó. E agora? Como eu pulo mais alto nisso? Pula no ar. Eu não sabia que ele ia pra pular no ar ali. Opa. Ai. Beleza, tudo... Porra. Porra, e aqui? Nossa. Onde é o tanto de sangue que tem no cenário, velho? O cenário, tipo, na parte inicial dele. É, tem esse detalhe, né? Porque eu não... Pariu de jogo. Caralho. Caralho, tá difícil. Ai, desculpa, vai. Nossa, eu consegui, velho. Boa sorte aí. Porra. Porra, caralha. Pintocóptero alado. Vai, agora vai, hein. Foi? Caralho. Tá na cagada. Por que que tem um... Ai! Cuidado, tem mira, laser. Caralho, cara. Eu tentei fazer atirar em você. Mentira. Não quis. Ah, brigado. Brigadão mesmo. Cara, brigado. Brigado. Eu tô amatindo. Cara, você põe muito rápido, mano. Me ajuda, caralho. Como é que eu pulo ali? Puta merda, velho. Tem que ser muito ninja. Peraí, 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 peraí. Calma. Calma. Aí, se eu aparecer, será que ela me iria em mim? Não, acho que... Ah, vai no primeiro. Vem. Vai. Porra. Essa caralho aqui, tá difícil, hein. Calma, calma. Tá... Ficou morrer. Não, calma. Não, 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 não. Porra, caralho. Vamos, moleque, vamos. Que louco é nóis, essa porra. Quero ver passar de novo. Não dá. É uma vez só, tá? É uma técnica milenar que só funciona uma vez. Ai, caralho. Que susto, porra. Tem dois tiros, mano. Os caras têm um fogo cruzado aqui. Aí, tem um... Um monte de Jesus ali. Sai daqui. Brigado. Ai, brigado de novo. Calma. É. Calma aí. Eu não sei por que eu fiz isso. Caralho, que cagada. Eu não sei como, mas... Tamo aí. Mano, não tem como, velho. Não tem como isso daqui, não. Não, agora vai. Agora eu já aprendi. Você viu? Os dois tomaram o tiro. Puta merda. O jogo do caralho. É isso mesmo. O gato, filho da puta. O gato. Tá difícil, mano. Porra. Calma que agora vai. Aí, ó. Peguei já o que tem que fazer. É isso mesmo. Ai, cadê? Ai, é muito tiro, mano. Calma, calma, calma. Eu vou ativar. Eu vou ativar. Eu ia ativar. Sim. É agora? Caralho, cagada. Ai, é complicado. Ai, caralho. Sacou, eu tô só ficando pesado aqui, mano. Caralho, é difícil. Tem que abaixar no primeiro e pular no segundo, velho. Ah, eu não pensei por esse logo. Vamos. É, acho que falhou essa... Obrigado. Nossa, eu tomei o tiro por você, velho. É, é pra isso, né, que a vida... E foi amassada, né, velho. Que pariu, velho. Sério, dá pra gente abrir uma pizzaria de tanque de sangue de tomate, não. Nossa, eu consegui... Tô babando forte aqui. Não, agora vai. Mano, eu tô ficando com uma putaria desse jogo, velho. Ai, caralho. Que raiva. Vai, pode ir. Não, eu já aprendi agora. Tá difícil. É um combo, um tomo ativo, outro mesmo. Não, é sério, agora vai. Mano, esse jogo tá me deixando muito puto, velho. Você não tá ligado. Caralho, que mofo desenqueno. Ô, mão do caralho, ô joquempo, filha da puta. Agora vai. Vai, vai, vai. Ai! Eu não sabia que era um buraco ali. Não, agora vai. Força. Ai, caralho, porra, filha da puta, caralho. Filha da puta, tua mãe e irmã. Obrigado, Void. Caralho. Não, não, sério, sério. Agora, agora, agora pode ir, eu vou ficar até tranquilo. Mano. Que jogo do caralho. Ah, caralho. Eu tô rindo pra não chorar já, velho, porque... Nossa, a naranja tá vermelha, já. Não, aqui tá tudo... Obrigado. Nossa, é um tomatinho. É sério. Pode ficar tranquilo. Que agora vai. Me ajuda! Eu não sei o que eu faço. Me ajuda, caralho. Ai, quase. Eu quase. Eu quase consegui. Nossa, sério. Que mentira. Ah, para, jogo. Porra. Não fode. Jogo. Aí, ó. Consegui, hein. Puta que pariu. Ah, a mão me deixou pular. Filha da puta. Tá, agora vai. Calma. Que fico, cara. Vai na fé. Ah, a fé me levou pra morte. Não dá, mas tem que baixar de uma e pular da outra. Sim, cara. O bagulho é que é complicado. Mano, aí que complica. Aí tem que ter o timing certo. Aqui, ó. Aqui é de boa. Calma, ó. É sério. Se liga, ó. Aqui, ó. Aqui é de boa. Você pula aqui. Daí vai. Daí você agacha aqui. Aqui, ó. Mano, é sério. Até passar ali dos espetos do meio é fácil. Ó. Se eu pulo os espetos do meio, a caceta entra. É, que tá difícil agora porque eu acho que eles mexeram o espeto ali. Ó, se liga. Obrigado. Cara, eu fui com o... Porra de jogo. Eu pensei que eu fosse o verde. Esse daqui tá bom, viu. Tá muito bom. Tô satisfeito aqui, viu. Beleza. Valeu. Ai, porra. Aí, ó. Aí, ó. É que... O que que eu disse? Aqui, ó. Aqui é só agachar, ó. Nessa parte. Ai, jogo do cara. Aí, moleque. Aí, ó. Salvei. Vai. Obrigado. Ai, socorro. Ai. Muita coisa acontecendo, mano, na tela. Não consigo. Não, o cérebro tá travando. Sai daqui. Aí. Te salvei. Ai, caralho. Dá pra pular ali. Vai, vai. Eu vou me jogar. Vou me jogar. Tá, mano. Se joga, mano. Se joga no meu colo. E vem. Se joga. Se joga. Mano, essa mão aí. Essa mão aí dessa figa. Tá me dando nos nervos. Agora vai. Caralho. Agora não tem erro. Pode vir que eu tô... Nossa. Por que que você morre, mano? Você confunde minha mente. Aí, ó. Salvei. Cagado. Vai, moleque. Eu confio em você, velho. Calma. O negócio é você ficar esperando. Você ficar esperando. O negócio é ficar esperando. O negócio é ficar esperando. 20 minutos na mesma fase. Calma. Acontece com os melhores. Imagina isso aqui com 4 players. Ah! Não quero imaginar essa porra. De jogo do caralho. 4 players. Obrigado. Mano, eu tô muito puto com essa caralho. Vai, eu te salvo. Véi, essa figa aí. Tem que ter um trabalho em dupla aí. Sim, véi. Essa figa aí. Por que que quando eu fico em cima, ela não fica pra baixo? Ai, figa do caralho. Vai. Obrigado, obrigado. Não, valeuzão mesmo. Tá! Não, não. Ai, que porra de míssil. Não dá, véi. Não dá, não dá. É muito difícil. Mano, desista dessa porra. Calma, calma que agora vai. Calma, calma. Calma, eu vou ativar. Isso. Aí você vai. Vai. Não! Ai! Ai, cagada! Ai, mano! Você derrubou a figa na minha cabeça. Não, calma. O jogo, filha de uma puta. Isso, vai. Mano, eu já arei a terra pra você, véi. É só passar. Caralho, filha de uma puta. É que tem... Mano, sério. Vamos parar por aqui. Essa. Ah! Isso. Cai quase, porra! Tic, 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 joy, tic, joy, popoy. Vamos! Vai, moleque! Vai, caralho! Vai, caralho! Vai! Eu não acredito, moleque, que você morreu. Ai, ai, vai. Vai, te salvei de cima. Vai. Eu vou te sal... Calma, calma. Tem tudo planejado. Mano, tá tudo... Tá difícil aqui a vida. Desculpa. Desculpa. Foi parte. Mano, juro. O filha de uma macaca. Aí, ó. Ótimo. Ó, ó. Calma. Calma, calma. Que agora... Fica aí, fica aí. Obrigado. Desculpa, véi. É meu psicológico aqui que tá falando assim. Alan, mata essa porra. Calma, calma. Mano, não foi minha culpa, véi. Ai, eu esqueço que eu tenho que agachar nessa piroca. Ai, caralho! Quanto mais eu morro, mais raiva eu fico nessa caralho. Ah, caralho! Calma, calma, calma. Calma, minha... Puta que eu morro! Mano, isso daqui tá me deixando muito possesso, véi. Você não tá ligado. Não me mata! Isso, obrigado! Calma, calma. Eu vou chorar. Vai, vai, vai! Vai! Porra, caralho! Calma! Vamos parar por aqui esse. Porque, porra! Senão o vídeo vai dar 50 minutos, véi. Bom. Esse foi o Bloody Trapland. Um jogo... Bem tranquilo, né? Muito de boa esse jogo. Caralho, eu morri só de eu sabe pra quê. É, não sei se vocês gostaram. Espero que tenham gostado aí. Se gostarem, a gente joga mais em breve, né? Esse vídeo vai sair... Caralho, se tudo der certo na quinta. Era pra ser metrô, mas vai esse. Pra dar uma variada. Que o metrô saia... Amanhã. As pausas dramáticas. O metrô saia amanhã, então... Porra! E é isso aí. Espero que todos tenham gostado. Filha da puta! E aquele abraço. Falou. Ai, caralho.